e aí solicito a todos que por gentileza fiquem de pé sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos essa presidência fará a verificação de presença dos senhores vereadores vereador Cícero do Ceasa presente vereador Danigo da Saúde presente vereador Evandro Galetti presente vereador João Dubar presente vereador Zé Carlos Albuquerque presente vereador José Luiz Queiroz presente vereador Luiz Eduardo Nardi presente vereador Marcos Custódio presente vereador Marcos Zezende presente vereador professor Mário Coraine Júnior presente vereador Maurício Roberto presente vereadora professora Daniela presente vereador 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 havendo número regimental declara aberta a presente sessão trata-se da quarta sessão ordinária virtual da Câmara Municipal de Marília nos termos da resolução número 371 de 4 de maio de 2020 teremos apenas a ordem do dia na sessão de hoje eu solicito que os vereadores que deseadores que desejarem se inscrever para falar em explicações pessoais ao final da sessão façam contato telefônico com a diretora-geral da casa nos termos regimentais anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal referente aos dias próximos à presente sessão ordinária no mês de junho na primeira semana a semana educativa de guarda e manuseio de armas de fogo durante o mês a festa em homenagem ao padroeiro da igreja matriz de Santo Antônio no dia 2 o dia da Itália sendo que durante a semana que compreender esse dia será hasteada a bandeira italiana no passo municipal o dia municipal da liberdade imprensa em homenagem ao jornalista Tim Lopes no dia 5 o dia do meio ambiente nesse momento eu consulto os senhores vereadores se dispensam a leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária de 26 de maio de 2020 os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovada a dispensa da leitura das atas em discussão as atas citadas não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e coloco em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovadas as atas das sessões ordinária e extraordinária de 26 de maio de 2020 passemos as correspondências recebidas a presidência fará a leitura das correspondências recebidas pela casa fundação municipal de ensino superior a sua excelência senhor marco santana rezende presidente da câmara municipal de marília assunto balanço do exercício de 2019 senhor presidente da câmara municipal servindo da presente para encaminhar a vossa excelência o balanço da fundação municipal do ensino de ensino superior de marília referente ao exercício de 2019 em cumprimento ao artigo 87 da lei orgânica informamos que o balanço foi deliberado na reunião extraordinária do conselho de curadores da fumes realizada em 20 de março próximo passado aprovado pela maioria dos votos a publicação no diário oficial do município de marília ocorreu em 27 de março de 2020 sem mais para o momento colocamos a disposição para qualquer esclarecimento atenciosamente professor josé cargos nardi presidente mencionada a correspondência ficará na secretaria à disposição dos senhores vereadores ofício número 73 de 2020 da fundação municipal de ensino superior de marília fumes assunto balancete dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 senhor presidente da câmara municipal servindo da presente para encaminhar os balancetes da fundação municipal de ensino superior de marília dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 em cumprimento ao artigo 87 da lei orgânica informamos que os referidos balancetes serão apresentados na reunião ordinária do conselho de curadores da fumes sem mais para o momento reiteramos protesto de distinta consideração e apreço atenciosamente professor josé cargos nardi presidente mencionada a correspondência ficará na secretaria à disposição dos senhores vereadores marília primeiro de janeiro primeiro desculpe maria primeiro de junho de 2020 excelentíssimo senhor marcos rezende presidente da câmara municipal de marília solicita a vossa excelência que encaminhe o departamento de água e esgoto de marília solicitação para que realize a higienização e limpeza de todas as fontes de água de marília como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus covid-19 considerando que as fontes de águas de marília são muito utilizadas por moradores de todas as regiões assim enfrentamos a pandemia atendendo vários pedidos dos usuários sem mais para o momento externamos nossos votos da mais alta estima e distinta consideração atenciosamente joão dos santos de miss vereador joão do bar pelo pp mencionada a correspondência será encaminhada ao presidente do departamento de água e esgoto de marília passemos a ordem do dia item 1 os projetos a serem considerados objeto de deliberação primeiro item é o projeto de lei número 4 de 2020 do vereador Luiz Eduardo Lunardi dispondo sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico no âmbito da rede municipal da rede pública municipal de ensino a presidência fará a leitura do projeto e da sua justificativa antes porém questão de ordem vereador Cícero do Seas senhor presidente solicito a vossa excelência posso consultar o plenário a dispensa da leitura dos projetos que constam na pauta tendo em vista que os senhores vereadores já dispõem de cópia dos mesmos e solicito também que se haver segunda discussão que seja votado ainda nesta sessão submeto o requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do Seas que os itens constantes do item primeiro sejam dispensado a leitura dos projetos da sua justificativa em objeto de deliberação e do item dois sejam dispensado a leitura dos projetos dos seus pareceres e se apreciados em primeira discussão possam ser votados em segunda discussão ainda nessa sessão dispensando os intercícios legais os vereadores que aprovam o requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do Seas permaneça como se encontra aprovado e assim será dispensada a leitura que foi pego plenário a leitura do projeto da sua justificativa o vereador autor Luiz Eduardo Nardi na forma regimental dispõe de cinco minutos para defender a sua propositura declina o senhor presidente vereador declinou consulto então os senhores vereadores se consideram objeto de deliberação o projeto em exame os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei número 4 de 2020 responderão sim aqueles que forem contrários responderão não vereador Cícero do Seas sim vereador Danigo da Saúde vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar vereador José Carlos Albuquerque eu vou sim não é que eu tô com a cassete vereador José José Luiz Queiroz vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim senhor presidente vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Tamaceno sim aprovado em deliberação projeto de lei número 4 de 2020 do vereador Luiz Eduardo Nardi dispondo sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico no âmbito da rede pública municipal de ensino irá às comissões após o decurso do prazo regimental de emendas segundo item é o projeto de lei número 9 de 2020 do vereador Luiz Eduardo Nardi modificando a lei 7.217 de 2010 referente a datas comemorativas e eventos do município de Marília incluindo o dia do SAMU serviço de atendimento móvel de urgência no dia 15 de setembro dispensada a leitura que foi pelo plenário o autor vereador Luiz Eduardo Nardi da forma regimental dispõe de 5 minutos para defender a sua propositura declina o senhor presidente vereador autor declinou sendo assim os vereadores que são favoráveis a que o projeto de lei número 9 de 2020 seja considerado objeto de deliberação responderão sim aqueles que forem contrários responderão não vereador Cícero do Ceasa sim vereador Danilo da Saúde sim vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar sim vereador José Carlos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim aprovado aprovado a deliberação do projeto de lei número 9 de 2020 de autoria do vereador Luiz Eduardo Nardi irá às comissões após o decurso do prazo regimental da apresentação de emendas passemos agora aos processos conclusos primeiro item da hora do dia primeira discussão do projeto de lei complementar número 9 de 2020 da prefeitura municipal modificando a lei complementar número 42 de 28 de setembro de 1992 código de obras e edificações do município dispondo sobre o rebaixamento de guias e da outras da outras providências a votação será por maioria absoluta dispensada que foi a leitura pelo plenário está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2020 não havendo vereadores inscritos encerra a discussão e passamos a votação do projeto de lei complementar número 9 de 2020 que modifica a lei complementar número 42 de 28 de setembro de 1992 código de obras e edificações do município dispondo sobre o rebaixamento de guias e da outras providências mencionado o projeto é formado por três artigos os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei complementar número 9 de 2020 responderão sim os contrários responderão não vereador Cícero do SEAS sim vereador Danigo da Saúde sim vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar sim vereador José Carlos Albuquerque eu voto sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim aprovado aprovado em primeira discussão conforme requerido e deliberado pelo plenário está em segunda discussão projeto de lei complementar nove de dois mil e vinte não não havendo vereadores inscritos encerro a discussão encaminhamos a votação do projeto de lei complementar número nove de dois mil e vinte em globo na forma como foi vencida em primeira discussão modifica a lei complementar número quarenta e dois de vinte e oito de setembro de mil novecentos noventa e dois código de obras edificações do município dispondo sobre o rebaixamento de guias e da outras providências os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei complementar nove de dois mil e vinte responderão sim aqueles que forem contrários responderão não vereador Cícero do SEASA sim vereador Danilo da Saúde sim vereador 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 João Dubar sim vereador José Carlos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim presidente vereador Marcos Cus Custódio sim vereador professor Mário Coraem Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereador professora Daniela sim vereador delegado Wilson Tamaceno sim aprovado em segunda discussão vai a sanção mencionar o projeto segundo item da hora do dia é a primeira discussão do projeto de lei 25 de 2020 da vereadora professora Daniela PR denominando praça segue José da Silva filho o sistema de gazer compreendido entre as ruas Sebastião Mazale e Ângelo Trevelin no bairro Jardim Teotônio Vilela em frente a e-mail Cementinha dispensada que foi a leitura do projeto dos seus pareceres pelo plenário está portanto em primeira discussão do projeto de lei 25 de 2020 pede a palavra a vereadora autora professora Daniela que tem 20 minutos para defender a sua propositura presidente eu vou falar na segunda discussão pode ser pode ser em segunda discussão vereadora obrigada não havendo vereadores inscritos para o debate do mencionado projeto encerro a discussão e passamos a votação projeto de lei 25 de 2020 denomina praça segue José da Silva filho o sistema de gazer compreendido entre as ruas Sebastião Mazale e Ângelo Trevelin no bairro Jardim Teotônio Vilela em frente a e-mail Cementinha mencionado projeto vem formado por dois artigos os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 25 de 2020 responderão sim aqueles que forem contrários responderão não vereador Cícero do SEAS sim vereador Danigo da Saúde sim vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar sim vereador José Carlos Albuquerque sim presidente vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Marco Orainne sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim aprovado em primeira discussão conforme requerido e deliberado pelo plenário mencionado projeto 25 de 2020 está em segunda discussão inscrito a sua autora seu autor vereador a professora Daniela que dispõe de 20 minutos para defender a sua propositura bom primeiro eu quero iniciar agradecendo os nobres pares que estão aí que votaram em primeira discussão aprovando o projeto em primeira discussão bom o projeto de lei que estamos propondo a apreciação dos nobres pares dos nobres pares visa denominar a praça que fique em frente à escola EMEI nós tivemos um problema técnico com o áudio e o vídeo da vereadora professora Daniela que se manifestava em relação ao projeto de sua autoria o projeto 25 de 2020 eu vou suspender a sessão por já parece que ela já está entrando quando entrou com a palavra a vereadora professora Daniela quero pedir perdão porque minha internet deu problema o senhor está me ouvindo presidente? estamos ouvindo a senhora está ao vivo e no ar agradecer então os pares que estão votando que apreciaram em primeira discussão o projeto de lei onde nós vamos denominar a praça com o nome de Sérgio José da Silva Filho o sistema de lazer compreendido entre as ruas Sebastião Mazal e Antônio Ângelo Trevelinho no bairro Jardim Teutônio Vilela em frente à EMEI Sementinha quiser a Deus colegas que este projeto fosse votado na data de hoje bem no primeiro de junho onde é comemorado o dia da imprensa e eu vou falar um pouquinho dessa pessoa que eu trago que eu falo que é um presente mesmo ela não estando aqui com muita dor no coração que eu trago esse presente para a família claro que nós não gostaríamos que isso estivesse acontecendo na data de hoje mas não deixa de ser eu acho que um momento compensador por tudo que o Célio fez principalmente para os amigos como era chamado de Célio para quem está nos assistindo e para a família dele a importância que esse homem teve na família e esse complexo que nós estamos denominando com o seu nome também faz parte da minha história a história que eu conheço desde 2006 onde eu local onde eu trabalho e que ali mesmo sendo um lugar humilde mas é um lugar que traz muita representação para a nossa comunidade porque nós temos ali escolas nós temos nós temos escola de futebol nós temos poço de saúde então eu falo que é um setor onde o nome do Célio vai ficar cravado e se Deus quiser essa praça ela vai ser concretizada e eu tenho fé em Deus que o nome do Célio vai estar cravado num lugar muito próspero eu vou falar um pouquinho dessa pessoa do currículo dessa pessoa nasceu em 1968 a cidade era Campinas em seu ventre Maria carregava o pequeno Célio nome do qual herdou do pai o Célio era o pai era o militar que por sua vez traz o significado Célio o que vem do céu filho de Maria parecida e Célio José da Silva Célio como era carinhosamente chamado pelos mais próximos era o quinto filho do casal o Célio se agarrava no sonho de ver seu nome escrito em letras garrafais de um jornal e olha a homenagem que estamos prestando a ele hoje desde menino se apaixonou pelo futebol dividia a paixão pelas palavras com um grande time da capital o Corinthians que por sinal é meu time também em 1972 a família Silva mudou-se para Marília a zona sul foi a escolhida para ser morada da família Jardim Continental Costa e Silva Monte Castelo foram construídas aos olhares curiosos de Célio que viu a terra virar asfalto viu os passos se transformarem em escolas casas igrejas enfim é fácil dizer que Célio viu Marília crescer faz parte da sua história de origem humilde teve que amadurecer antes de muitas crianças desde garoto já trabalhava para ajudar a família sempre com sorriso no rosto e uma piada sempre pronta Célio já foi boia fria catador de reciclados e até vendedor de cabides nas feiras ao domingo foi palconista no empório três poderes e no ano de 1983 foi trabalhar como entregador de jornal na Folha de São Paulo na Avenida Coronel Galdino com Roberto Oliveira lá conheceu também o jornaleiro Oswaldinho de Oliveira que o levou para o jornal da manhã entre uma entrega e outra aproveitava para ler as colunas esportivas o qual amava entre uma e outra entrega entre essas paixões Célio também sonhava em dia conhecer todos os estádios de futebol onde Corinthians jogava sua paixão estendeu por toda sua vida a paixão pelo futebol o levou para a redação do jornal da manhã escolhido a dedo pelo In Memórias de Ney Caetano pôde pôr em prática seu dom pela escrita e virou o setorista do nosso Marília Atlético Clube as beiras do gramado viu locutores como Márcio Medeiros João Marcos Comidi Roberto Marcondes entre tantos outros Célio se apaixonava ali pelo rádio e em 1985 viu mais uma oportunidade assumiu o desafio feito pelo jornalista e amigo Henrique Neves e se tornou editor do jornal na parte de esportes do jornal O Comércio onde fez amigos que o acompanharam durante toda sua trajetória e aqui eu quero ressaltar grandes amigos Marcos Aparoli Adilson De Luca nosso Luquinha Rubens Coca Ramos entre outros a impressa de Marília passava por uma grande transformação saia de cena a era do chumbo e nascia a impressão Offset virou digitador de máquina chamada Composer em 1988 casou-se no ano de 1990 nasceu o primeiro amor da sua vida Célio José da Silva Neto que não seguiu os passos do pai tornou-se palmeirense fanático com um filho ainda pequeno Célio voltou a trabalhar no jornal da manhã como digitador e depois de dois anos virou colunista do jornal Soltando Veneno com um amigo Luquinha logo fora chamado para trabalhar na rádio 950 ainda tendo como base uma outra paixão o esporte em 1995 o então presidente do sindicato dos empregados do comércio hoteleiro similares de Marília e região José Leonardo Belo convidou para participar de um encontro no Rio de Janeiro quando também teve uma guinada em sua vida Célio foi em busca de um novo sonho e teve que sair da nossa cidade deixou aqui a família os amigos alguns amores e muita história foi então morar na cidade de Itabuão da Serra passou a viajar por todo o país um dos informativos chegou nas mãos do presidente da CITORESP Francisco Calazan e foi só elogios Calazan viu em Célio um grande jornalista e tinha certeza que ele cresceria e muito nesta profissão durante sua caminhada de muitas ganhas Célio também teve muitas perdas em 1982 perdeu seu irmão Caçula o Celino com apenas 11 anos de idade em 1992 perdeu seu pai em 2005 perdeu sua maior referência sua mãe Maria Aparecida mas em 2006 conheceu seu terceiro amor Vitor Hugo do qual carinhosamente o chamava de Pinduca nesse mesmo ano Calazan o convidou para trabalhar na TV interna do sindicato e também para a rádio web Célio fazia transmissões ao vivo dos jogos e realizava pela categoria dos hoteleiros em 2014 deixou a CITORESP e passou a trabalhar no sindicato dos hoteleiros de Campinas sob a gestão de Orides Rodrigues de Souza na área de assessoria de comunicação com programas de rádio artigos de jornais eventos festivos entre outras habilidades de série e por lá permaneceu até 2019 em 2016 foi avô da pequena e notável Lara quisera Deus quisera Deus ouvir suas histórias bem de perto e exatamente dia 27 de dezembro de 2019 ele partiu essa é apenas este na verdade é apenas um resumo da vida profissional de Célio Silva foi escritor por ele e agora reeditada um currículo invejável para quem nasceu de um simples berço uma trajetória cheia de amigos de conquistas de alegrias com uma dose de noites mal dormidas de medos de contratempos e de muitas dificuldades mas me sinto na obrigação de falar de Célio Pai o Célio na verdade era a versão do pai era uma pessoa incrível fez tudo pelos seus filhos mesmo com uma vida muito simples Célio como era irmão era o porto seguro a parte mais dramática de toda a família a parte que era o abrigo o carinho o irmão o pai a irmã enfim tudo saudades eternas e aqui eu quero deixar esse reconhecimento dos irmãos a esse amigo Célio saudades da Bia do Celi Celício e da minha amiga Celeste também Célio Silva não só era um grande jornalista como um grande amigo enfim Célio era um militante ele era exagerado aumentava um ponto a cada história era o bem era a luz era amor Célio Silva onde você tiver saudades eternas dessa sua amiga que era hoje nesse primeiro de junho que se Deus quiser esse projeto passado e na nossa praça em frente da EMEI sementinha o seu nome vai ficar registrado e eu tenho certeza que essa praça dará muitas muitas alegrias a todas as famílias da Zona Sul e as famílias que puderem participar desse local Célio que a sua estrela brilhe brilhe muito onde você tiver eu tenho certeza que você está no céu ao lado do nosso Deus olhando por todos os seus irmãos olhando por todos esses amigos que você deixou em Marília e aqui essa história aumenta um ponto um ponto da grande amiga professora Daniela homenageando você meu amigo onde você estiver fique com Deus saudades eternas muito obrigada presidente peço aprovação dos pares a essa pessoa que foi e sempre será para os amigos uma pessoa incrível uma pessoa adorada um exemplo de pessoa que veio da base mais simples mas que conseguiu com muito esforço crescer na vida e trazer para todos muito amor muita paz muita luz muito obrigada continua em discussão o projeto de lei 25 de 2020 não havendo vereadores inscritos para o debate encerramos a discussão e encaminhamos a votação os vereadores são favoráveis responderão sim aqueles contrários responderão não vereador Cícero do Ceasa sim desculpe antes porém é necessário a leitura da da emenda do projeto denominado o sistema de lazer compreendido entre as ruas Sebastião Mazale e Ângelo Trevelim no bairro Jardim Teotono Vilela em frente a e-mail sementinha em votação o projeto do lei número 25 de 2020 em globo na forma que foi vencido em primeira discussão os vereadores favoráveis responderão sim aqueles que forem contrários responderão não vereador Cícero do Ceasa sim vereador Danigo da Saúde sim vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar sim vereador José Cargos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardes sim vereador Marcos Custódio sim seu presidente vereador professor Mário Coraine Júnior oi? entrou outro dia não entrou? eu não saí eu não tenho talvez sim vereador Mário vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno presidente não abriu o presidente abriu o que? aberto o vereador não abriu aberto o vereador sim aprovado em segunda discussão vai a sanção questão de ordem vereador Marcos custódio senhor presidente é mais mesmo para justificar o voto então estou em trabalho de justificativa de voto de três minutos justificativa de voto vereador três minutos eu estava ouvindo aqui atentamente a redação da professora vereadora Daniela e primeiro pela pessoa em si que está sendo homenageada de alguma maneira conheci de uma forma um pouco distante não fazia muito parte da minha interação social mas alguém de fato que desfrutava de uma reputação bastante considerável então muito merecida a indicação deste nome para figurar nos anais da nossa história estampando e nominando uma praça talvez seja a praça para um jornalista o lugar mais adequado para que o seu nome esteja estampado no conjunto físico de uma sociedade a praça é um lugar de encontro é onde o jornalista se manifestaria mas a família também recebe isso com muita gratidão com certeza porque dignifica a história da família como um todo e também eu queria parabenizar a professora Daniela pela redação do currículo eu tenho certeza que foi a professora que tem a vossa mão aí na redação e ficou muito didático muito bem escrito muito bem lido facilitou a compreensão de todos e parabéns por isso por esta redação tão dinâmica e tão acolhedora e senhor presidente se for regimental lá nas sessões ordinárias até para manifestar um pouco da nossa alma a gente sempre faz uma salva de palmas para a família nesse episódio para o homenageado e para a família se for entendimento de vossa excelência deixo aqui um pedido para que eventualmente mesmo virtualmente vossa excelência abra os microfones para esse gesto eu acho que será muito simbólico e emblemático de tudo aquilo que a gente sente quando tem prazer de homenagear uma pessoa não são todas as pessoas que saem desse plano com um legado tão positivo a gente tem visto tanta gente ruim que a gente quer que a memória seja esquecida mas quando acontece como no caso do Célio eu acho que vale a pena se vossa excelência se entender fica aqui meu pleito para que a gente abri os microfones pelo menos por alguns segundos manifeste a nossa alegria da alma numa salva de palmas presidente presidente posso falar bom eu queria só mesmo e hoje eu vou fazer a minha justificativa de voto eu quero agradecer imensamente os 12 vereadores que aprovaram dando sim custódio você é o cara muito obrigada e a minha homenagem hoje vai por uma música que eu vou colocar aqui no fundo diferente presidente já que eu tenho a minha justificativa de voto eu posso escolher como ela vai ser essa música o Célio faleceu na casa dele com o mergulho escutando a última música e eu tenho certeza que é para a família que esse voto e essa música é vocês do Célio muito obrigada a todos os vereadores que têm conhecido os caminhos a pessoa que é muito obrigada a vocês que estão nos assistindo vereadores é muito importante para mim hoje o projeto muito obrigada a presidência gostaria de de parabenizar a vereadora professora Daniela registrar aqui a emoção da vereadora Daniela o sentimento que aflora aflora nesse carinho nesse respeito pelo Célio com quem eu também tive um excelente bom contato conheço a família a Bia a Celi Ceguisa Celeste a Isa enfim parabenizar toda a família Celinho foi realmente uma pessoa fantástica um amigo que todas as vezes que via vinha a Amarilha fazia questão de nos visitar então é um momento de muita alegria e para a vereadora professora Daniela autora do projeto uma tarde noite de muita emoção e eu quero em nome do poder legislativo dar os parabéns a toda a família e rogar a Deus na sua imensidão e possa acolher sempre o Célio aonde estiver que ele esteja também olhando pela nossa cidade pelo nosso povo pela nossa gente para que nós tenhamos cada vez mais uma cidade melhor que era o desejo dele e conforme requerido pelo vereador Marcos Custódio eu solicito que o som seja aberto de todos os senhores vereadores e que nós aqui o poder legislativo num movimento uníssimo possamos reconhecer essa honraria esse reconhecimento da vereadora professora Daniela uma salva de palmas de todos os senhores vereadores obrigada presidente eu vou consultar o plenário e cada um dos senhores vereadores individualmente nós recebemos a casa recebeu um projeto do executivo projeto de lei 48 de 2020 que trata de uma autorização ao poder executivo abrir um crédito adicional no orçamento vigente do município para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal da saúde e da outras providências esse recurso está vindo do governo federal fundamental para que se faça a folha de pagamento do servidor e se a casa não não apreciar esse projeto na tarde e noite de hoje ficaria comprometido a folha de pagamento de uma parte da folha de pagamento dos servidores da saúde principalmente que merecem aí todo o nosso nosso respeito por tudo que tem apresentado desenvolvido nas suas atividades e colocado como como escudo a própria vida para salvar a vida dos nossos munícipes eu para que esse projeto possa ser apreciado discutido e votado a necessidade primeiro da dispensa da assinatura da dispensa do prazo regimental de emendas e segundo que tenhamos um parecer da comissão de finanças que aliás está a comissão de finanças com excelente boa vontade no sentido de apreciarmos esse projeto na tarde e noite de hoje mas a necessidade da dispensa a secretaria a secretaria da casa me informa que a secretaria a comissão de finanças já deu parecer favorável mas a necessidade da dispensa do prazo regimental de emendas então eu vou fazer a consulta antes da questão de ordem do vereador Luiz Eduardo Nardi se me permite vou fazer a consulta aos senhores vereadores se dispensam o prazo regimental de emendas o vereador o vereador Nardi concorda que eu faça primeiro o vereador que é a questão de ordem está sem o som senhor presidente senhor presidente questão de ordem vereador Nardi exatamente é que na minha pauta nada contra mas eu não esse projeto não consta na minha pauta não não consta esse projeto chegou chegou agora tarde na casa dentro desse desse sob esse aspecto que eu estou elencando na emenda do projeto que é abrir um crédito adicional no orçamento em função da chegada desse recurso do governo federal de um milhão e quatorze mil reais e o executivo está solicitando esse remanejamento para que possa fazer a foga de pagamento de uma parte dos servidores públicos municipais da saúde tudo bem senhor presidente eu consulto os senhores vereadores se dispensam o prazo regimental de emenda de excepcionalmente a consulta feita dessa forma excepcionalmente depois vai por escrito para cada um dos senhores vereadores assinarem no sentido de agilizar o processo legislativo vereador cícero do cerrado sim vereador danilo da saúde sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim senhor presidente e seria possível fazer a leitura são quantos artigos do projeto vou fazer a leitura novamente é o projeto de lei 48 de 2020 que autoriza o poder executivo a abrir créditos adicionais no orçamento vigente do município para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal da saúde e da outras providências fica o poder executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de um milhão e quatorze mil reais para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal da saúde com recurso federal aí tem os itens que está se fazendo esse remanejamento sim presidente o artigo segundo artigo segundo diz que fica o poder executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município no valor de um milhão quatrocentos setenta e mil mil reais para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal com recurso federal conforme segue anexo sim presidente voto sim vereador marcos custódio sim senhor presidente vereador professor mario coraine júnior sim presidente vereador maurício roberto sim vereadora professora daniela sim vereador delegado Luiz Tamaceno sim portanto senhores vereadores dispensaram o prazo regimental de emendas o projeto já tem o parecer da comissão de finanças constituída pelo vereador Zé Luiz Queiroz presidente vereador vereador João Dubar e o vereador Cícero do Ceasa que também já deram o parecer na comissão favorável apreciação desse projeto portanto ele será pauta de uma convocação de uma sessão extraordinária para apreciarmos esse projeto após o término dessa sessão ordinária segundo item é o processo que se encontra na dependência de pareceres em relação ao a primeira discussão do projeto 45 de 2020 da prefeitura municipal que suspende os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores ativos inativos e pensionistas da administração direta indireta no município de Mariga em razão da vigência do estado de calamidade pública pela pandemia decorrente do novo coronavírus covid-19 e e da outras providências eu informo a casa que eu informo o plenário que a casa recebeu um ofício do promotor doutor José Alfredo de Araújo Santana é informando de forma tácita comunicando de forma tácita de forma explícita e tácita a presidência e todos os senhores vereadores que não devemos conceder no período eleitoral nenhum benefício para o servidor público a concessão de benefício geral a concessão de benefício melhor dizendo de forma geral não só para o servidor mas concessão de benefício de forma geral no período eleitoral em função desse ofício que a a presidência recebeu comunicado e alertado aqui pela diretoria geral da casa resolvo consultar é o procurador jurídico da câmara municipal a respeito desse projeto quanto a legislação eleitoral e diante desse parecer o projeto retornará na pauta na próxima segunda ou eventualmente numa sessão extraordinária convocada especificamente durante a semana para esse fim antes porém questão de ordem de vereador Marcos Custódio senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores eu passo essa questão de ordem e população que nos assiste especialmente o servidor público porque é bem certo que do ponto de vista do querer do achar justo do achar legítimo todos nós desejaríamos votar esse projeto hoje ao encaminhamento da prefeitura para que esse benefício seja extensivo tendo em vista o grande esmagamento da grande parte do servidor público que desfruta de empréstimos consignados e alguns até com mais de um empréstimo então nós achamos que em uma crise dessa seria muito razoável dar essa sobrevida esse fôlego mas vossa excelência senhor presidente está nos comunicando com todo o crédito de fé de boa fé esse ofício do ministério público pugnando pela ilegitimidade pela ilegalidade desta concessão vossa excelência também diz que vai colocar essa matéria para ser apreciada e aí nós fazemos questão porque se o nosso procurador tiver um entendimento diferente é óbvio que nós vamos trazer essa matéria para casa para votar o ministério público tem uma manifestação nesse caso mais opinativa ela não vincula a matéria e a posição do ministério público não vincula nem esta casa e não vincula nem o poder judiciário em que pese ser rica e oportuna eles fazem parte da estrutura do judiciário e a manifestação do ministério público é legítima mas tem esse caráter muito mais de conselho mais de opinião então eu acho muito certo vossa excelência a nosso pedido e com a nossa aprovação encaminhar isso sim para o nosso procurador jurídico do município para que o doutor Daniel dê um parecer terminativo e se assim for compreendido pela legalidade nós estamos aqui desejosos de votar o projeto é justo é legítimo e o servidor precisa desse benefício então essas minhas questões e eu só eu peço que vossa excelência reafirme isso tanto quanto coloquei em questão de ordem se é esse o procedimento que vossa excelência parou vereador custódio foi extremamente feliz é essa é esse sentimento da casa essa é a preocupação da presidência de todos os senhores vereadores que não insetamos o servidor público numa aventura e que nós possamos ter por parte da procuradoria jurídica no sentido de nós não estarmos votando aqui em período eleitoral um benefício seja para quem for e que possa incorrer numa num processo no processo eleitoral e isso implicar numa situação para todos os senhores geradores que estão apreciando votando essa matéria questão de ordem vereador Luiz Eduardo Sra. Presidente Sra. Vereadores eu mais uma vez faço questão de dizer eu acho um absurdo um absurdo a prefeitura que tem lá o seu corpo jurídico queria fazer um alerta que houve uma questão aqui no artigo segundo parágrafo único fica vedada a incidência de correção monetária juros taxas encargos dos devedores em cadastro unidades de implantes referente as três parcelas que seriam incluídas que estão incluídas no projeto ou seja cria-se cria-se uma expectativa para o servidor o servidor nos procura e diz por favor agilize eu estou precisando disso e nós aqui vamos verificar nós que vamos dizer não ao servidor não adianta essa história do promotor não adianta essa história quem vai ser responsabilidade se não votarmos esse projeto por quaisquer razões seremos nós sempre lá no escurinho do cinema o senhor prefeito vai dizer eu mandei para a câmara então meus amigos senhores vereadores é intolerável que se continue mandando projetos dessa natureza onde ao final das contas os vereadores acabam sendo responsabilizados isso é inadmissível eu na minha opinião deve-se votar o projeto claro aceito aqueles que não concordem deve-se apreciar o projeto votar o projeto se o prefeito não teve o cuidado a responsabilidade de consultar bancos de mostrar aos bancos ou eventualmente garantir esses pagamentos sem juros e sem correção como o prefeito dispôs aqui no projeto eu acho um absurdo senhor presidente será que não conhecem lá a legislação será que não conhecem a legislação eleitoral sobre a questão dos benefícios nesse período para acenar rapidamente encerro para concluir eu desejo muito que esse projeto seja apreciado eu antecipo meu voto a favor questão de ordem vereador Wilson Damaceno que dispõe de dois minutos em questão de ordem bem presidente a gente já havia conversado previamente a sessão sobre esse assunto esse projeto que realmente é acertar a posição de vossa excelência de encaminhar para a procuradoria jurídica da casa por quê? porque eu não tenho dúvida nenhuma e no finalzinho da fala do vereador Nardi aqui ele usou uma expressão sinalizar com essa proposta veja que nós eu particularmente eu tenho certeza de todos os vereadores jamais seríamos contrários a uma autorização ou um projeto que venha trazer essa oportunidade oportunidade ao servidor que tem seu contrato com instituição financeira inconsignado na folha de pagamento agora a medida acertada de vossa excelência por que que eu estou aqui falando primeiro na conversa que tivemos prévia vossa excelência falou em improbidade administrativa eu vejo e nós vamos aguardar o parecer como enorme possibilidade de que venha isso ocorrer para a mesa diretora desta casa e para o prefeito daniel e no que diz respeito a responsabilidade eleitoral para todos os vereadores que votar a favor desse projeto eu tenho minhas dúvidas aqui por isso que digo mais uma vez da decisão acertada de vossa excelência de encaminhar para o procurador daniel porque imagino isso é entendimento meu que o simples encaminhamento desse projeto para a casa já possa ter violado a legislação eleitoral o chefe do poder executivo minha minha opinião meu entendimento não deveria ter feito isso presidente não deveria não porque presidente só só não por conta dos servidores porque certamente certamente eles devem estar precisando disso nesse momento principalmente na questão da pandemia agora essa sinalização esse encaminhamento desse projeto para a casa é temerário e pode causar sim responsabilidade de improbidade eleitoral questão de ordem vereadora professora Daniela presidente eu gostaria de esclarecer algumas coisas até porque tem muitos servidores nos assistindo é claro que como servidora também fui procurada durante esses dias esses últimos dias falando se se o projeto entraria se não entraria eu não nós tivemos aí uma reunião antes disso eu não pude assistir porque estava com problema na minha internet enfim quem está nos assistindo presidente o que eu gostaria de esclarecer esse projeto ele foi pautado ele não teve um parecer do nosso procurador a prefeitura enviou o projeto em caráter emergencial é isso e não há possibilidade de nós suspendermos a sessão e for dado esse parecer e serviço esse parecer juntamente com o nosso procurador para que tire a angústia dos servidores né para que a gente possa agilizar a votação desse projeto ou se não for desta forma como é que ficará as minhas colocações é mais no sentido de nós esclarecermos a quem está nos assistindo principalmente servidores que eu tenho certeza que deve ter muito e para que a gente tire essas dúvidas se não for votado hoje se tiver que aguardar mesmo parecer com um tempo maior quando é que ele volta e se possível se fosse hoje se daria esse tempo se pode ser dito hoje e quando que chegou a presidente também para o senhor responder quando chegou esse ofício do do doutor Santana dizendo da inconstitucionalidade dele visto que é um ano eleitoral onde nós não poderíamos votar isso é isso que eu gostaria de tirar essas dúvidas para quem está nos assistindo e adiantar claro que se for possível meu voto é sim óbvio frente a uma carga aí de de crise que nós estamos vivendo no Emérito de Marília do Mundo que era um projeto muito bem-vindo e eu creio que em nenhum momento nenhum dos pares aí nem muito menos o prefeito viu-se que teria que teria um prejuízo eleitoral por conta de ser um ano que estamos vivendo obrigada questão de ordem vereador José Luiz Queiroz presidente eu também é deixo aqui registrado que eu fico espantado com alguns projetos que chegam nessa casa me causa um espanto eu não sei realmente se é para jogar para a torcida se é para fazer graça ou se é absoluta irresponsabilidade mas diferente do que vem de lá muitas vezes dessa forma que a gente tem que encaminhar as pressas para a procuradoria jurídica para analisar a Câmara mais uma vez faz o seu papel gostaria de parabenizar a postura de vossa excelência que de forma responsável independente do ofício do procurador o Ministério Público independente da posição dele eu acho que com todo respeito aos servidores é claro que essa é uma medida que viria em boa hora mas ela precisa ser no mínimo legal no mínimo constitucional a gente não pode criar aqui um fato de extrema irresponsabilidade já que muitas vezes fica para nós decidirmos isso a administração joga no nosso colo aqui mas criarmos um fato que depois não dê para voltar atrás o servidor vai criar uma expectativa e não vai conseguir tê-la satisfeita então eu só gostaria de parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal que faz o seu papel e o papel não é jogar para a torcida o papel de tomar a decisão que precisa ser tomada mas me causa espanto que a gente tenha que se debruçar com isso em plena pandemia em pleno período eleitoral é necessário ter mais cautela é necessário ter um pouco mais de não me veio outra palavra mais responsabilidade dos projetos que venham para essa casa a gente já está fazendo sessões aqui em condições adversas sem avaliar requerimentos sem indicação sem pequeno expediente então pelo menos os projetos que vierem que cheguem esses projetos de uma forma pensada não jogue no nosso colo uma bomba dessas e quem vai ficar mal com o servidor é óbvio né não é administração somos nós 13 aqui infelizmente infelizmente mas eu só gostaria de deixar minha perplexidade diante dessas coisas que esses jabutis que são plantados aqui para a gente votar somente isso presente de forma muito lúcida eu vejo as colocações de todos os senhores vereadores e quero agradecer a colocação do vereador custódio do vereador Damasceno do vereador Zé Luiz da vereadora Daniela e eu vou dividir essa resposta aqui em duas partes claro vereadora professora Daniela como foi dito pelo vereador custódio pelo vereador Damasceno pelo vereador Zé Luiz e eu sei que é o sentimento de todos os vereadores nós gostaríamos claro de aprovar isso de forma muito rápida e isso seja atendido aí aos servidores mas há que se há que se avaliar essa questão em relação ao projeto se o banco os bancos que tem esse consignado com os servidores realmente estão dispostos a não incidirem a multa o juro a correção monetária no final do contrato e se eles não vão verem esses servidores que terão não terão mais descontados o consignado na folga de pagamento se a prefeitura fará o pagamento desse consignado e se eles não ficarão inadimplentes nessas instituições financeiras nós temos que tomar todos esses cuidados essa é a preocupação da casa a preocupação de todos os senhores vereadores eu tenho a convicção que o executivo poderá fazer esses acertos no no projeto até ver um aditivo com o banco e dar garantias para os servidores que fazendo os cálculos aqui dessas três parcelas que vão ser suspensas por 90 dias e transferidas para o final do contrato para que o servidor tenha uma ideia triplica essas prestações no final do contrato se incidirem juros multa e correção monetária essa é uma preocupação a outra preocupação é se nós legisladores não estaremos incorrendo em improbidade eleitoral e eu vou pedir para distribuir o ofício do promotor público da justiça eleitoral doutor José Alfredo de Araújo Santana que chegou a essa casa no dia 7 de abril de 2020 com os seguintes termos referência instrução procuradoria regional eleitoral de São Paulo prezado senhor pego presente conforme contido na instrução em epígrafe expedida pela procuradoria regional eleitoral em São Paulo fica a vossa senhoria notificada para que não dê prosseguimento nem permita votação em 2020 de projetos de lei que ensegem a distribuição gratuita de bens valores benefícios a pessoa física ou jurídica ante a vedação da lei 9.504 de 1997 depois ele retrata que solicita uma série de programas sociais que são mantidos no município que nós já informamos e informa ainda que a inobservância das vedações aqui indicadas consoantes a legislação sujeitam o infrator agente público ou não a pena pecuniária de 5.000 a 100.000 ufirs e a cassação de registro ou de diploma de candidato beneficiado conforme artigo 73 parágrafos 4º e 5º da lei 9.504 de 1997 além de ineligibilidade por abuso de poder ou por prática de conduta vedada artigo 1º inciso 1 a linhas D J da lei complementar 64 de 1990 enfim só com esse com esses com esses essas informações acho que há necessidade de nós agirmos com cautela e professora Daniela isso nada iria iria prejudicar o servidor se votarmos isso hoje ou a semana que vem não iria atrapalhar em nada a programação do servidor é uma cautela que todos nós devemos ter pede a palavra a questão de ordem vereador Luiz Eduardo Nardi é rápido senhor presidente eu já disse tudo que eu tinha de dizer mas será que o promotor não mandou também para o prefeito essa carta mandou para o prefeito também engraçado né e ele fez mandou o projeto de lei para a gente mandou o projeto de lei tanto é que está sendo matéria de discussão da casa discussão de todos nós e todos foram bastante céleres em poder ajudar o servidor público mas estamos deparando com todas essas 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 situações que nós devemos agir com prudência com respeito ao servidor e com responsabilidade com o servidor questão de ordem vereador Buquerque presidente também venho aqui fazer minhas considerações parabenizar a vossa excelência logicamente esse ofício chegou no dia sete de abril de abril e logicamente deve ter chegado também lá no dia sete de abril também para o executivo eu só tenho assim infelizmente amadorismo amadorismo coloca o projeto aqui na casa não pede a retirada colegas companheiros servidor público fazem até matéria dizendo que estava trazendo esse benefício para beneficiar o servidor então eu chamo isso aí de amadorismo tenho dito presidente quero dizer aqui aos nossos servidores que estão nos acompanhando sabem que podem contar com apoio restrito incondicional dessa casa tem conhecimento disso ontem eu recebi vários mensagens via whatsapp esses servidores me questionando me perguntando em relação a esse projeto perguntaram para todos os senhores vereadores eu dizia a eles olha minha intuição como não tinha o parecer e era uma matéria muito séria eu entendia que isso já havia passado pela procuradoria da prefeitura feita uma conversa com os estabelecimentos bancários fruto desse contrato com os servidores e para nossa surpresa isso acabou não acontecendo então com muita responsabilidade essa casa está dando uma demonstração de respeito com o servidor público imaginem vocês servidores públicos se lá no final do contrato vocês tivessem que pagar resgatar essas parcelas prorrogadas com juro mútuo e correção monetária porque a lei municipal uma lei aprovada pela câmara não pode intervir um estabelecimento financeiro numa entidade privada imaginem vocês se a prefeitura em função dessa pandemia não tivesse o recurso para fazer o resgate dessas parcelas com a instituição financeira e vocês ficassem inadimplentes junto aos bancos então é uma questão muito séria que eu acho que dá tenho a impressão que dá para fazer esse ajuste com os estabelecimentos bancários com o aditivo da prefeitura com esses estabelecimentos e nós apreciarmos essa matéria realmente em condições analisarmos também com a procuradoria jurídica da câmara se isso não incetaria para qualquer um dos vereadores especialmente para a mesa da câmara uma questão de cassação de candidatura de improbidade também enfim nós temos também que tomar todas as cautelas é o que eu sempre disse faremos tudo que for possível mas não poderemos incorrer em risco de apontamentos de improbidade ou de qualquer outra sanção pessoal que nós possamos sofrer em função da discussão de aprovação de alguma matéria finalizando ficam convocados os senhores vereadores para a realização de uma audiência pública no dia 4 de junho de 2020 quinta-feira nove horas da manhã no plenário da câmara municipal para conhecimento e eventuais debates do projeto de lei 35 de 2020 que visa estabelecer as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Marília para o exercício de 2021 lembramos aos senhores vereadores e aos munícipes que essas audiências públicas serão realizadas mediante a modalidade de deliberação remota ficando a participação popular garantida com perguntas e sugestões pelo e-mail camara arroba camar ponto sp ponto gov ponto br e poderão ser enviados até o horário do início desta audiência pública ficam convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária logo após a presente sessão ordinária para a discussão e deliberação quanto a seguinte matéria item 1 discussão única do projeto de lei 48 de 2020 da prefeitura municipal autorizando por executivo a abrir créditos adicionais no orçamento vigente do município para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal da saúde e da outras providências antes de nós iniciarmos as explicações antes porém questão de ordem vereador Marcos Custódio basicamente senhor presidente eu ouvi a excelência dizer uma frase uma parte do seu discurso dizendo nós faremos tudo que for possível eu ouvi a excelência dizer isso e isso me remeteu a um fato que aconteceu hoje às 11 horas lá no gabinete do senhor prefeito que foi o ato em que vossa excelência o vereador Cícero vice-presidente nos representando a todos e com a nossa anuência fez a devolução do crédito de um valor de 400 de 400 mil reais que era o que estava na conta da câmara vossa excelência reservou o recurso para garantir a fone de pagamento e as despesas já contratadas e todo excedente vossa excelência fez um cheque de 400 mil em nosso nome para devolver para a prefeitura e pediu que fosse encaminhado para pagamento especialmente dos servidores da saúde se assim fosse necessário aquela devolução que nós encaminhamos de 400 mil no referente ao mês de maio soma-se uma segunda devolução de mais 400 mil que fora feita no mês de abril e uma outra terceira devolução de saldos das contas da câmara de 200 mil relativo ao mês de maio 200, 400 e 400 então neste período da pandemia esta casa fez aí uma limpa no caixa da câmara e devolveu para a prefeitura um milhão de reais somando-se a esses esforços concentrados que estamos tendo no sentido de garantir lá também acesso ao recurso que certamente será útil para a administração pública somando-se a isso senhor presidente eu preciso só registrar aqui também com muita alegria que nós fizemos agora já dentro da pandemia conhecida ainda que antes do decreto municipal é certo mas nós já conhecíamos também a pandemia nós fizemos e também porque foi o entendimento da câmara e também porque foi o alinhamento com a vontade popular nós fizemos também um projeto de lei subscrito por vários vereadores que revogava a lei que daria aumento aos subsídios dos vereadores para a legislatura futura deliberadamente permitimos que ficasse congelado o salário o subsídio dos vereadores de 2009 até 2024 né então serão aí quase que por torno de 15 anos seguidos de subsídio exatamente no mesmo número singelo e congelado foi uma manifestação que esta casa também deu de enxugamento da sua estrutura que já é uma das mais enxutas seguramente do Brasil em vários aspectos e cidades com mais de 200 mil habitantes seguramente somos uma das mais enxutas do Brasil e mais do que isso senhor presidente permita-me ainda fazer só mais uma observação o grande esforço dessa casa quando votou num passado agora muito recente a manutenção das 13 cadeiras de vereador a redução de 21 para 13 cadeiras de vereador colocando a cidade no patamar mínimo e não fizemos para 9 ou para 7 porque é impossível pela constituição federal na emenda 58 que diz que tem que ser no mínimo uma cidade como a nossa de 13 porque senão nós teríamos reduzido também então nós colocamos isso desta forma preservando uma baixa a menor despesa possível com estrutura legislativa mantendo em 13 cadeiras desse próximo pleito não será 21 como estava definido pela lei será 13 reduzimos cancelamos cancelamos os aumentos de suicídio e fizemos a devolução de 1 milhão de reais em 3 meses para o poder executivo eu só acho importante dizer isso senhor presidente porque há de ser conhecida essas atitudes da câmara de vereador de Marília para o conjunto da sociedade questão de ordem vereador Luiz Eduardo Donardi senhor presidente eu quero não estava aqui quando fez a questão de ordem mas eu quero fazer um elogio a defesa que o vereador Marcos Custódio faz com toda a razão do que nós temos feito desde o número de vereadores os subsídios as doações os retornos que nós fizemos agora neste período cerca de 1 milhão pelas contas que fizemos ou pouco mais ou pouco menos e para deixar bem claro a câmara faz o seu papel o que nos dificulta aqui é a forma com que os projetos da prefeitura chegam para nós o que nos traz desgaste meu querido amigo Marcos Custódio e eu repito a vossa excelência o elogio que o elogio não a defesa se é que e nós precisamos mesmo mas o que traz de desgaste para nós vereadores são os projetos que a prefeitura manda veja o desgaste que sofremos com o plano de carreira que nós não sabemos onde anda e as pessoas nos cobram veja o desgaste que traz este projeto que o presidente muito cuidadoso trata de maneira absolutamente responsável o que nos traz essas dificuldades ou o que nos traz desgaste não são iniciativas nossas não são iniciativas de vereadores pelo contrário nós temos feito justamente aquilo que está na nossa mão hoje nada na contramão se não houve nada mas os projetos que eventualmente nós somos obrigados a fazer que nos trazem um desgaste enorme sobretudo esses sem pena em cabeça que chegam do executivo para esta casa senhor presidente só uma observação nós vamos ter direito ao pequeno expediente em face da sessão extraordinária os vereadores os vereadores os vereadores os vereadores estão inscritos na explicação pessoal eu já concederei a explicação pessoal antes de irmos para a sessão extraordinária já convocada antes porém eu em função da lei aprovada por essa casa na última na última segunda na última terça-feira que permitiu ao retorno das atividades do comércio da prestação de serviço eu quero fazer um questionamento aos senhores vereadores para que nós retornemos à sessão presencial na próxima segunda-feira claro com a utilização de máscara utilização do álcool gel evitando aglomerações e tudo mais para que nós tenhamos a chance de votarmos a pauta com os requerimentos com os votos de pesar de congratulação que tenhamos um pequeno expediente enfim que nós voltemos já que as atividades do comércio da prestação de serviço da indústria já estão retornando claro que de forma gradativa né nós também o façamos nada impedindo já que essa resolução de número 371 permite com que nós tenhamos a sessão remota já votada por essa casa nós retornar possamos retornar na nossa sessão presencial e aqui eu faço um requerimento verbal se aprovado pelos senhores vereadores antes e antes de colocar em votação darei a questão de ordem ao vereador Luiz Eduardo Nardi faríamos e o requerimento que eu faria ao plenário é de nós retornarmos a sessão presencial na próxima segunda-feira permitindo sem nós alterarmos o regimento uma votação do plenário que o vereador Luiz Eduardo Nardi o vereador professor Mário Coraine possam participar possam participar remotamente da nossa sessão ordinária e eventualmente qualquer um de nós vereadores que eventualmente tivermos um problema de saúde não tenhamos condições de estar presente na sessão na sessão ordinária ou possamos fazer se o atestado médico permitir possamos fazer a nossa participação na sessão ordinária presencial de forma remota essa é a minha o meu requerimento verbal para que nós possamos colocá-lo em votação antes porém sessão de ordem vereador Luiz Eduardo Nardi senhor presidente para mim é claro eu gostaria na votação desse requerimento que me fosse garantida a presença da mesma forma que estou fazendo aqui que me fosse garantida a presença porque não não pretendo participar de reuniões aí na casa gostaria que me fosse na votação do requerimento garantida a minha presença a minha participação da mesma forma que aqui a minha participação à distância questão de ordem vereador professor Mário Coraí Júnior senhor presidente também da mesma forma que o vereador Nardi eu pretendo que a minha presença seja garantida via o veículo que estamos utilizando professor Mário Coraí para concluir a sua colocação que eu tirei o som do senhor antes da conclusão a minha o meu pedido é que eu continue sendo tendo a participação aqui da minha residência remota questão de ordem vereador Wilson da Macena presidente pelo que eu entendi do requerimento que vossa excelência consulta o plenário é no sentido de que todo e qualquer vereador que tenha uma necessidade de saúde e venha pleitear com o atestado a sua participação remota da sessão camarada será autorizado de acordo com a lei que foi aprovada pela casa é isso não apenas o vereador o vereador Nardi o vereador professor Mário Coraí o encaminhamento que apresentar o requerimento em questão de saúde por conta da pandemia ou não vereador Nardi o encaminhamento do requerimento no sentido de que nós tenhamos a chance de permitir a participação de forma remota dos vereadores Luiz Eduardo Ardonardi e vereador professor Mário Coraí e Júnior em função dos mesmos se encontrarem no grupo de risco essa é o requerimento e garantindo com isso a presença deles nas nossas sessões ordinárias eu disse a respeito de eventualmente um problema de saúde é que qualquer um de nós podemos contrair uma gripe e claro que a gripe nesse momento assusta todo mundo e natural o vereador estando gripado estando febril estando com sintomas aí que ensejam aí uma avaliação de uma contaminação pelo covid ele apresente o atestado médico e participe remotamente seriam nesses casos né e claro e claro como nas outras sessões presenciais o vereador tem um problema de saúde vem e apresenta o atestado médico e vai contar a presença dele também né agora quanto a sessão remota seria nesses casos em relação a pandemia de forma bem clara em relação a pandemia em relação ao covid 19 em relação ao isolamento das pessoas que estão sintomáticas em relação ao covid questão de ordem vereador albuquerque senhor presidente seria também interessante colocar no requerimento do vossa excelência fez a leitura aí até o termo também da pandemia né pelo necessário da saúde né desculpa vossa excelência vossa excelência colocou o requerimento e poderia acrescentar no requerimento vossa excelência que as transmissões via remota até o término né da pandemia né pelo ministério da saúde muito bem o encaminhamento também será dessa forma apesar de que a resolução número 371 nós já fizemos essa previsão das sessões remotas durante o período da pandemia e mas poderemos incluir nesse requerimento já que em função dessa aprovação pelo plenário nós não precisamos modificar o regimento interno permitindo com que a gente faça presencial e aqueles que estão no grupo de risco façam remotamente a sua participação na sessão completa e aí nós teríamos oportunidade de votarmos as indicações os requerimentos o expediente pequeno expediente daríamos condições de votar iniciarmos aí praticamente todo o trabalho legislativo que até o momento nós estamos só apreciando a ordem do dia mas faremos vereador Buquerque nesse encaminhamento sugerido por vossa excelência também questão de ordem vereador Marcos Custódio senhor presidente eu estou entendendo eu estou entendendo senhor presidente que vossa excelência está querendo dar celeridade e uma sintonia aí com a dinâmica social que está praticamente voltando ao normal então a excelência está propondo fazer um requerimento verbal e nós vamos decidir aqui em que as sessões voltem a ser completa com as três fases seja presencial e que os vereadores Nardi Luiz Eduardo Nardi e o senhor Mário Coraini terão garantido os seus acessos pela internet participarão integralmente do processo e nós todos estaremos de uma maneira decidida após a votação do requerimento comprometidos com a nossa presença exceto nas hipóteses de atestado médico se é isso que eu estou entendendo então se eu não tenho mais de 60 anos e não tenho atestado médico nós então ficaremos obrigados a ir na sessão presencial é essa o vosso entendimento é esse o encaminhamento ou ainda assim fica facultada a opção de ir ou não ir vereador Marcos custódio eu acho que a opção a decisão do plenário é fazermos a sessão presencial com a sessão ordinária completa permitindo e essa o cerne do requerimento verbal a participação do vereador Luiz Eduardo Lonardi e professor Mário Coraine remotamente em função de estarem compondo o grupo de riscos esse é o cerne do requerimento e também informar a casa informar o plenário que assim sendo retornaremos se alguém não se manifestar com outro uma outra solicitação diferente retornaríamos ao horário normal das sessões ordinárias ou seja as 17 horas o que seria diferente das sessões remotas que nós deliberamos que nas sessões remotas seriam as 16 horas questão de ordem vereador João Dubar senhor presidente está me ouvindo senhor presidente estamos ouvindo pelo que eu entendi então voltar às sessões na segunda-feira presencial mas sem público isso o público não vai estar presente para assistir às sessões governador João Dubar a presença da participação popular nas nossas sessões estará garantida desde que nós guardemos as orientações da Organização Mundial da Saúde ou seja todos que adentrarem ao recinto da câmara como está na na portaria da casa todos de máscara com distanciamento a utilização de álcool gel nós não permitiremos a aglomeração do plenário nem na sala na Cibicúria mas as pessoas que quiserem participar dentro desse regramento da casa poderá participar das sessões camarárias a partir de segunda-feira que vem senhor presidente acho que o abuquerque se desligou virador abuquerque desculpe eu tirei o som do vereador João Dubar antes da conclusão da sua fala eu peço desculpa vossa excelência e concedo a palavra ao vereador João Dubar para a sua conclusão presidente minha dúvida é vamos ter lá no plenário provavelmente dez vereadores e funcionários da casa para que sejam feitas as sessões não seria possível se esse requerimento aprovado fazer a testagem tanto dos vereadores como das pessoas que vão fazer a sessão junto com a gente os servidores da casa essa é a minha pergunta a pergunta é importante do vereador João Dubar eu já tive oportunidade de conversar a esse respeito eu e o vereador Cícero do SEASA com o secretário da saúde Cássio Luiz Pinto Júnior ele nos fez ele nos trouxe a informação que o teste tanto o teste rápido quanto o teste o teste com o teste de sangue eles são feitos para pacientes sintomáticos podem ser para pacientes assintomáticos desde que tenha um histórico ou seja você teve um contato com a pessoa que é portadora de covid aí haveria a possibilidade dessa dessa desse teste para confirmar possível contaminação pelo covid de qualquer um então é essa colocação por isso a gente faz esse alerta como fizemos aqui na casa e a secretaria da saúde tem feito para todas toda a cidade os pacientes assintomáticos que tiveram contato com alguém que foi portador que é portador ou foi portador do covid que procure imediatamente a unidade de saúde questão de ordem vereador José Carlos Albuquerque senhor presidente a minha colocação seria adquirir aquele termômetro para testar se a pessoa está com febre ou não na entrada da casa já que a gente vai estar abrindo aí a casa para o público adentrar e acompanhar a sessão então que a casa pudesse adquirir aquele termômetro lá e colocar na peça da pessoa e ver se ele estiver com febre e não deixar entrar se qualquer qualquer grau que aparecer ali já já proibir a entrada deles vereador Albuquerque providenciaremos esse equipamento conforme sugerido por vossa excelência e dentro da formalidade legal faremos a aquisição então eu eu encaminho a votação desse nosso requerimento no sentido de que nós possamos primeiro aprovarmos o retorno da nossa sessão ordinária as sessões ordinárias presenciais permitindo com que os vereadores do grupo de risco possam participar remotamente garantindo a presença a presença na sessão nas sessões ordinárias tanto aqueles fisicamente quanto aqueles que estão acompanhando remotamente e que retornemos ao horário normal às 17 horas com as sugestões apresentadas pelos vereadores que já nos antecederam então eu consulto os senhores vereadores vereadores que forem favoráveis a esse requerimento verbal votarão sim aqueles contrários responderão não vereador Cícero do SEASA sim vereador Danigo da Saúde sim vereador Irvão do Galete sim vereador João do Bar sim vereador José Carlos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim vereador vereador delegado Wilson Damasceno ele ativou e desativou sim por unanimidade dos votos para que fique registrado na ata dessa sessão ordinária a aprovação de um requerimento verbal formulado de minha autoria deliberando que as sessões ordinárias retornarão ao horário normal às 17 horas permitindo nessas sessões presenciais no retorno da sessão ordinária a participação do vereador dos vereadores em grupo de risco garantindo a presença de todos eles na participação das nossas sessões informo ainda que a pauta do dia 23 de março que foi a última sessão presencial não foi apreciada e as indicações e requerimentos voltarão na próxima sessão do dia 8 de junho então informando aos senhores vereadores que na pauta do dia 23 de março não nós não tivemos expediente nem pequeno expediente portanto os requerimentos as indicações que constam da pauta do dia 23 de março continuam e vão retornar a pauta se os senhores vereadores não fizerem a opção pelo remanejamento pela substituição de algumas dessas indicações requerimentos e tudo mais passemos agora para as explicações pessoais vereador Wilson Damasceno dispõe de 5 minutos presidente nesse momento aqui eu pretendo ser breve pedir para falar primeiro para parabenizar parabenizar a UPA que é a unidade de ponto de atendimento de Marília que completou 4 anos implementar a UPA na pessoa da Marcia Mesquita Serva que abraçou a partir de 2013 porque até 2012 a gente precisa fazer um registro rápido histórico aqui até 2012 estava praticamente parado ali abandonado eu e o vereador Cício do SEASA mesmo tivemos a oportunidade de ir lá verificar a situação que estava até de abandono da obra naquela ocasião a empresa contratada deixou porque não havia recebido da administração gestora do município naquele momento enfim se não fosse a Unimar o hospital da Unimar a Marcia Mesquita Serva concordar de fazer de participar daquele chamamento público na então gestão do ex-prefeito Vinícius Camarinha nós não teríamos a UPA de Santo Antônio não teríamos e agora completa 4 anos com um índice de 85% de aprovação não é brincadeira isso no momento de dificuldade que a gente sabe que o país atravessa e não é de agora vem desde da crise institucional que o país atravessa em 2014 15 e lá pra cá agora com a pandemia nem se fala né e o índice de 85% de aprovação então deixo aqui os cumprimentos a todos os funcionários da UPA né da Unidade de Pronto Atendimento de Santo Antônio na pessoa da Marcia Mesquita Servo que quero repetir aqui ela ela enfrentou e está vencendo essa questão com muita dificuldade digamos até por quê? porque a administração municipal não tem regularmente pago os valores que são dispendidos naquela unidade né e mesmo assim né a custa de emendas parlamentares de pagamentos que a própria administração faz nessa prestação de serviço vem mantendo com índice plenamente satisfatório então deixo aqui esse registro na nossa sessão né e quero aproveitar a oportunidade pra aplaudir todos os servidores da saúde nós vamos votar daqui a pouco um projeto de lei que visa o pagamento dos servidores da área da saúde eu quero deixar aqui já de antemão esse aplauso a eles todos os servidores né a prefeitura municipal faz aí um remanejamento de recurso pra honrar esse pagamento e eles merecem tanto eles quanto os demais servidores da prefeitura municipal quero aqui em nome do Juliano Batalha cumprimentar os fiscais e posturas e todos os fiscais da administração municipal porque esse momento nesse momento que nós estamos tendo a abertura do comércio dos serviços na cidade a fiscalização será primordial porque infelizmente desobedientes indisciplinados nós teremos empoderado de repente colocar em risco a coragem que esta casa teve na votação do projeto de lei 44 de 2020 capitaneada por vossa excelência e os demais vereadores todos nós aprovamos por unanimidade o prefeito Daniel que acolheu esse projeto de abertura do comércio e do serviço na cidade então nós precisamos do Juliano Batalha dos fiscais da vigilância sanitária e de você telespectador da nossa sessão camarada munícipe de Marília como fiscal como fiscal dos desobedientes disciplinados e disciplinados porque eles podem colocar em risco a nossa saúde e a nossa vida tá bom então deixo aqui esse registro quero parabenizar mais uma vez aqui o prefeito Daniel por ter expedido o decreto e agora contamos com essa fiscalização geral para que não seja perdida essa iniciativa de retomada da economia da nossa cidade de Marília e o desenvolvimento dela é esse presidente que eu queria deixar nesse momento inscrito em explicações pessoais vereador Cícero do CEASA que dispõe de cinco minutos bem senhores vereadores cumprimento a todos vereadora Daniela e eu venho dessas explicações especiais nesse tempo que me cabe senhor presidente é seguir um pouco o raciocínio e a linha do vereador Damasceno falando da da flexibilização e eu acho que nós temos que nessa hora nos unirmos o vereador Damasceno citou com muita propriedade e eu vou seguir para reforçar o pedido de vossa excelência vereador Damasceno a nossa população aos comerciantes etc eu acho que eu entendo que os governos passam mas nós também compreendemos que a nossa cidade é uma realidade vem fazendo todo o esforço para que essa pandemia não avance e o governo Daniel né apoiado e ancorado pela aprovação do projeto nessa casa que isso deu mais força ainda para o prefeito Daniel divergir da classificação colocada pelo governador aonde situava Marília que não poderia abrir o comércio nesse momento ou em parte e o prefeito Daniel ele avançou tentou o contato com o governo do estado os representantes secretários mas no dia ele abaixa o decreto e passa para duas fases seguintes para que contemplasse a abertura do comércio da nossa cidade e a gente sabe que nós votamos tanto o projeto como entendemos a posição do 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 prefeito Daniel e aqui eu também é expresso é os parabéns a iniciativa e a coragem do prefeito Daniel porque nós sabemos também que a doença ela está em em ascendência ela continua subindo a gente é fácil de ver os dados e Marília também ela pode acontecer algo que nós não queríamos do inesperado eu tenho certeza que nós vereadores que representamos toda essa população da nossa cidade estamos sensíveis com a volta do comércio a alegria e teve bastante elogios de comerciantes ao mesmo tempo preocupados eu sei que o presidente dessa casa é conhecedor que é do comércio como já foi presidente de ação comercial vem mantendo esse contato e a gente no dia de hoje até uma presença no gabinete do prefeito na devolução do do décimo fizemos alguns comentários pertinentes a essa volta a qual todos nós vereadores tivemos recebido aí nas mensagens da população como estava a avenida São Luís em especial eu creio que as transversais não era diferente também a gente via São Luís mas quando você vê a transversal e a avenida etc 9 de julho é para o Dente Moraes deve ter sido um movimento que assusta nos preocupa muito então deixar siglos partidários de lado e olhar pelo lado fraterno ao nosso povo que somos nós também juntos que isso a população se conscientize pelo amor de Deus de ir aos poucos voltando aos poucos com respeito a essa volta porque se não tiver a consciência de todo o nosso povo nós poderemos ter que voltar a estaca zero em razão da doença aí então eu faço votos peço a Deus que a população de Marília entenda a aprovação do projeto pelos vereadores na Câmara Municipal contribuindo para a volta desse comércio já preocupado com os comerciantes e também ao prefeito Daniel gestor dessa cidade que adiantou pulou os espaços aí para que voltassem para o nosso povo os comerciantes pequenos grandes a ter uma vida quase que normal na nossa cidade principalmente no comércio da nossa cidade então eu cumprimento a todos e faço votos que tudo dê certo e que não possamos ter que voltar dar passo para trás e sim sempre para frente para a nossa cidade obrigado em explicação pessoal em explicações pessoais vereador Luiz Eduardo Leonardo que dispõe de cinco minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora a população que nos acompanha através da TV Câmara eu quero fazer coro o vereador Luiz Tomaceno vereador Cícero mas eu preciso falar também da alegria ou da satisfação ou cumprimentar os nossos profissionais de saúde sem sombra de dúvida desde aqueles que estão lá nas unidades básicas de saúde passando pelos PAs passando pela UPA no caso da UPA da Zona Norte também mas principalmente da Zona Chul cumprimentar o pessoal do SAMU que faz o resgate o transporte de todos aqueles que estão acometidos e o faz de uma maneira extremamente capaz competente não é e dizer que a lei que nós aprovamos as primeiras exigirá da fiscalização um esforço hercúleo porque nós aprovamos alguma lei desde que com as restrições que são necessárias me chamou a atenção o fato do governo estadual na governador Dória infelizmente acho tem impressão que cometeu um equívoco ao deixar no seu decreto a cidade Marília na situação que está outras cidades com uma situação diferente não é incompreensível espero que a nossa lei possa respaldar porque já existe uma iniciativa do ministério público o promotor daqui remeteu para a procuradoria é já uma contestação de não estarmos seguindo o decreto do governador espero que isso seja vencido mas espero também como diz filha do orçício a compreensão da nossa população o que nós votamos aqui não foi um estímulo a proliferação da doença o que nós votamos foi uma volta para atender a aqueles que podem se valer daquilo que aprovamos para retomar as suas iniciativas para retomar o seu pequeno negócio mas com todos os cuidados a população precisa ter compreensão disso não significa se possa aglomerar que não se use máscara que agora vale tudo não estou dizendo que ninguém vá fazer isso mas é necessário que tenha compreensão disso nós não a situação que existe hoje ela pode se alterar significativamente se não forem atendidos os requisitos ela pode se alterar significativamente em menos de 15 dias não é não é isso que desejamos nós atendemos aí ao pequeno comércio comerciantes serviços não é mas há que se ter muito cuidado com essa chamada abertura não é quero aqui reiterar o meu respeito o meu a minha gratidão até com cidadão de Marília nascido aqui vivendo aqui não vivi nenhuma pandemia acho que ninguém viveu semelhante a essa e acho que os nossos profissionais da saúde desde o médico passando pela enfermeira passando pela enfermagem atendente socorristas há aqueles socorristas motoristas também que não pertencem ao SAMU mas estão lá nas frotas que fazem um trabalho excepcional e eu gostaria também de pedir encarecidamente ao senhor prefeito municipal na linha de valorização e de menos desgaste como colocou muito bem colocou o vereador Marcos Custódio na sua fala que pense um pouco mais pense menos porque isso pode ser considerado inclusive eleitoreiro pela própria legislação eleitoral e pra nós um desgaste enorme não é? já temos um desgaste enorme no tal do de um decreto que foi publicado não me lembro o número do decreto mas eu tenho aqui é o decreto 12.876 é um decreto que não passou não houve uma discussão naturalmente com os servidores e que está trazendo enorme prejuízo para os servidores sobretudo para professores que estão em dedicação parcial não há uma regra para todos as situações diferentes é nesse sentido senhor presidente que eu abraço e cumprimento a todos os servidores de saúde de nossa cidade e peço encarecidamente ao seu prefeito mais respeito com esta casa eu informo o plenário o plenário que a nossa sessão ordinária ela se encerra 18 horas e 20 minutos excepcionalmente nós iremos conceder a palavra aos três vereadores que ainda restam inscritos na explicação pessoal em explicações pessoais vereador Galetti vereador Zé Luiz e vereador Danilo em explicações pessoais passa a palavra ao vereador Evandro Galetti que dispõe de cinco minutos boa noite senhor presidente boa noite vereadores vou ser aqui o mais breve possível senhor presidente mas não poderia deixar aqui de destacar nesse momento que foi dada a ordem de serviço pelo nosso prefeito principal e também pela defesa civil há uns 15 dias atrás da ponte do Ricardão que liga o distrito de Amadeu Amaral ponte essa que estava lá há mais de 10, 11 anos sem acesso e sem condições de uso porque ela rodou com as enchentes e que graças a Deus conquistamos essa ponte para o distrito de Amadeu Amaral e que a estrada foi toda remodelada ali no seu entorno próxima a Fumares e dando a volta lá pela fazenda Santa Emília a prefeitura fez o acesso para que as máquinas aí dessa empresa que ganhou essa licitação a EcoPonte pudesse dar início a essa obra né que vem favorecer o município o distrito de Amadeu Amaral que seria prejudicada com a construção da BR 333 o distrito sofreria um grande prejuízo ali aos moradores que teriam que dar uma volta de 10 quilômetros diário para poder voltar aos seus distritos e às suas residências então isso vem favorecer muito aí os produtores rurais isso vai vir favorecer também muito os moradores e proprietários rurais ali daquela região do distrito de Amadeu Amaral e dizer que também estamos aqui aguardando ansiosos a liberação da ponte da Primavera no distrito de Avencas ponte essa que vai interligar o município de Marília aos municípios de Chaporã e Oscar Bressane onde existem muitos produtores rurais ali do distrito de Avencas que precisam dar uma volta diariamente de 80 quilômetros para poder chegar ao destino nas suas lavouras familiares que trabalham aqui e que necessitam dessa estrada já foram feitos os estudos hidrológicos com parceria com o prefeito de Chaporã e também os estudos de fundação de solo junto com os produtores rurais ali do distrito de Avencas que vão ter essa ponte novamente se Deus quiser construídas e para destacar aqui são duas pontes de concreto né então estamos aqui aguardando ansiosamente que a Defesa Civil libere esse trabalho para que Marília possa construir essa ponte e que o governo municipal Daniel Alonso tenha o mesmo intuito aí de servir como serviu Amadeu Amaral e vai favorecer dizer aqui que estamos cobrando também ao governo do estado o início das obras recapeamento da Vicinal de Avencas um projeto desde 2017 que está aí e que foram refeitos todos os estudos e foram adaptados aí o projeto como o DR vem pedindo e estamos aguardando agora mesmo nessa crise aí esse projeto que desde 2017 para 2018 a gente vem iluir essa pista de ciclismo vai favorecer também vários produtores rurais ali da região de Avencas e estamos lutando à frente aí dessa obra juntamente com o prefeito municipal vou ser bem breve são as minhas considerações muito obrigado senhor presidente minhas explicações pessoais vereador Zago e Esperós que dispõe de cinco minutos senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores servidores dessa casa e toda a população que nos acompanha aqui pela TV Câmara e pelas redes sociais não poderia deixar de ser diferente presidente mais uma vez eu reitero meus cumprimentos a todos os profissionais de saúde que atuam na área pública na área privada desde o simples balconista de farmácia ao técnico de enfermagem enfermeiros médicos todos esses profissionais que estão na linha de frente aqui na nossa cidade eles estão na linha de frente justamente para as pessoas que podem e que devem ficar em casa maria tem mais de 10 mil pontos entre pequenos comércios grandes comércios prestadores de serviço para 15 fiscais da prefeitura mais de 10 mil pontos para 15 fiscais a prefeitura o estado não tem como ser babado as pessoas cada pessoa tem que ter a responsabilidade de se cuidar de se proteger de usar máscara de usar álcool gel não é possível que o estado que a prefeitura tome conta de todos esses estabelecimentos e a gente fiscalize isso o prefeito Daniel emitiu uma nota agora há pouco segundo o site de Marília que ele diz o seguinte é com muita preocupação que ele vê as ruas cheias nesse dia primeiro com retomada das atividades no comércio mais uma vez pedimos a todos que vão somente ao centro de Marília em caso de extrema necessidade e caso precise ir sempre é bom lembrar que essa flexibilização em caso de exagero e aglomerações desnecessárias poderá ser revista e tudo fechar novamente principalmente se o número de casos coronavírus aumentarem então meu apelo aqui a população a gente não está num período de férias não está num período sabático de descanso mas é que aquelas pessoas que podem por favor fiquem em casa porque a gente não quer novamente ter que fechar tudo esse vírus não é brincadeira tem muita gente que está enterrando irmão que está enterrando pai que está enterrando mãe que não pode se despedir porque nem velório está tendo isso acontece no Brasil inteiro nós somos já o quarto país com o número de mortos o segundo em número de casos hoje infelizmente deveríamos passar para a terceira colocação em número de mortos então é fundamental que a população aqui de Marília se conscientize e se preserve cuide da sua saúde mesmo se assintomático porque se assintomático você pode transferir pode transmitir esse vírus para as outras pessoas hoje eu fui na São Luís eu andei aquelas ruas eu não vou dizer que é véspera de Natal mas parecia assim véspera de Dia das Mães então é preocupante as pessoas precisam se conscientizar tem funcionários de loja que foram xingados porque estavam exigindo a distância mínima das pessoas que estavam esperando para entrar nas lojas existem regras que os empreendedores devem cumprir sob pena de multa então é fundamental essa consciência de cada pessoa que tem que sair de casa cumpra com os seus deveres para com a saúde pública se você não está preocupado contigo mas por favor pense nas outras vidas dos seus familiares e das pessoas que estão nas ruas muitas vezes trabalhando em segundo e último lugar presidente eu confesso que aquela reunião ministerial que teve aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente me assusta aquilo eu acho que não basta para um presidente para homens públicos que devem dar o exemplo não serem corruptos eu acho que a brutalidade a falta de modos a falta de educação a barbárie o despreparo não são virtudes não são virtudes e nunca serão e quando a gente vê os homens que ocupam os mais altos cargos da república tendo uma reunião como aquela eu tenho filho pequeno em casa não deixaria assistir aquilo com todo respeito nós nunca na câmara faríamos uma reunião seja secreta seja em qualquer nível perto daqueles termos usaríamos termos perto do que foi utilizado lá me envergonha e me entristece realmente nós não termos aqui no nosso país quando a gente enfrenta a pior crise econômica da história e uma epidemia inédita ter homens públicos numa reunião naquele nível me entristece muito eu acho que a gente precisa ter sem dúvida nenhuma espírito público mas precisa ter também precisa dar bons exemplos com bons modos com o mínimo com o mínimo com o mínimo de decoro é fundamental e aquilo como vereador como servidor público mas como cidadão como brasileiro eu confesso que não vejo a falta de educação a falta de respeito a falta de cordialidade como virtude isso pra mim nunca vai ser uma virtude então gostaria de lamentar esse tipo de atitude somente isso presidente explicações pessoais vereador Danigo da Saúde dispõe de cinco minutos senhor presidente vereadores público que nos acompanham nessa sessão ordinária imprensa que nos acompanham telespectadores da TV Câmara do YouTube eu quero fazer coro aí as palavras dos colegas vereadores também quero saudar de forma muito especial aos trabalhadores da saúde e aliás quero também utilizar desse espaço a pedido inclusive dos trabalhadores de saúde em especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias tempos atrás nós aprovamos um projeto de lei em que trata em específico da insalubridade desses profissionais é importante ressaltar que esse projeto teve o apoio de todos os vereadores foi unânime aprovação todos os colegas apoiaram entenderam a importância desses profissionais esse projeto foi aprovado foi encaminhado ao prefeito e que o prefeito não sancionou e nem vetou e ele retornou aqui para a Câmara e o presidente usando das suas atribuições fez a promulgação ou seja o projeto foi publicado no diário oficial e passou a ter vigência a partir do dia 22 de abril o que que trata esse projeto esse projeto segue na verdade é um pedido para que o município siga algumas leis federais é importante explicar que as pessoas entendam tanto o agente comunitário de saúde como o agente de controle de endemia são funções subsidiadas pelo governo federal o que que quer dizer isso quer dizer que o governo federal envia o recurso envia o dinheiro para o prefeito pagar o salário desses profissionais então todos os meses o governo federal envia o recurso e o prefeito paga os salários que aliás esses profissionais estão em número inferior ou seja em desacordo com o que prevê inclusive o governo federal nós estamos com déficit aí no caso dos agentes de endemia de quase 50 profissionais e no momento difícil também de epidemia de dengue mas enfim então logo o município contrata esses profissionais inserem no sistema o governo federal passa a enviar o recurso e junto disso o governo federal edita as normas através das portarias das leis federais como deve ser tanto a atribuição como a normativa desses profissionais e uma dessas dessas normativas diz que a insalubridade desses profissionais deve ser pago em cima em cima do salário base e não em cima do salário mínimo então essa é a lei que foi proposta na câmara que foi aprovado pedindo ao prefeito incluindo na lei 11 do município que o adicional de insalubridade dessas categorias sejam pagos de acordo nos termos da lei federal 11.350 que é a lei que regulamenta a função desses profissionais e que normatiza o envio desses recursos para o município ocorre que desde a aprovação desde a publicação no diário oficial essa lei não está sendo cumprida pelo prefeito nós entendemos que a lei foi aprovada foi publicada no diário oficial no dia 22 de abril nós entendemos que a folha já havia fechado não daria para reajustar em maio e agora em junho que seria possível também não foi feito então eu venho através desse espaço pedir fazer um apelo e se regimentar ao presidente solicitar que a câmara envie um ofício à prefeitura solicitando informações por que que não está sendo feito esse reajuste e até presidente nobres vereadores uma oportunidade de valorizar esses profissionais eu tenho visto muitas vezes o prefeito na sexta-feira na audiência pública o secretário da saúde falando em valorização pediu para bater palmas para os profissionais mas quando nós temos a oportunidade uma lei aprovada publicada vigente eles não estão cumprindo então em respeito a esses profissionais que fazem um trabalho importante para o município eu venho a essa nessa sessão fazer um apelo para que essa lei seja cumprida e que o prefeito tão rapidamente faça a correção e pague o adicional de insalubridade só para concluir presidente desses profissionais que estão lá na linha de frente e pior pior hoje nós tivemos a informação de que agentes comunitários já tem um resultado positivo coronavírus infelizmente já estão se contaminando estão na linha de frente e em visita à população então para encerrar presidente eu agradeço e peço mais uma vez encarecidamente que o prefeito honre de fato as palavras que diz que respeita e valoriza os profissionais e tão rapidamente faça o pagamento desses profissionais muito obrigado presidente rapidamente para encaminharmos o final dessa sessão ordinária destacar a fala do vereador custódio com relação a devolução do do décimo feito por essa casa cumprimentando todos os doze vereadores cumprimentando a casa como um todo que teve essa percepção nesse momento de pandemia estarmos aí todos os meses devolvendo devolvendo a parte do do décimo que aliás é infinitamente menor do que nós que essa casa deveria ter ter direito à devolução do do décimo nós teríamos direito à devolução de seis por cento e recebemos somente um vírgula oito por cento do do décimo mesmo assim como disse o vereador custódio uma câmara extremamente enxuta tendo necessidade é claro de fazer seus investimentos seus reparos suas necessidades vem contribuindo nesse momento de dificuldade com o município como foi agora com a devolução do do décimo com a contribuição de todos os treze vereadores é importante nós frisarmos e destacarmos a participação de todos complementarmos a fala que foi dita aqui pelo vereador Cícero pelo vereador Damasceno pelo vereador Zé Luiz com relação à abertura que foi aprovada por essa casa do comércio e da prestação de serviço vejam bem se nós cidadãos marilhenses como disse o vereador Damasceno disse bem não fiscalizarmos um ou outro nas orientações da organização mundial da saúde a utilização da máscara do álcool gel do distanciamento social não cumprirmos rigorosamente aquilo que foi dito pelo vereador Zé Luiz Queiroz do decreto que estabelece seus critérios as normas para que nós tenhamos a chance de retornando gradativamente as atividades por exemplo o comércio foi flexibilizado num horário restrito com um número pequeno de pessoas de funcionários de consumidores em cada estabelecimento comercial se cada um não exigir rigorosamente a utilização da máscara o distanciamento do álcool gel da limpeza naquele local como está preconizado na lei que essa casa aprovou na terça-feira passada 44 de 2020 estará submetida a avaliação do comitê gestor do covid do nosso município se nós tivermos uma verticalização que a vigilância epidemiológica que os hospitais que os médicos indiquem a necessidade do retorno à quarentena nós vamos ter que retornar à quarentena e aí a decisão agora não é mais do poder legislativo não é mais do prefeito a decisão agora é do povo da nossa cidade se o povo não tiver ordem não tiver respeito com a saúde pública como o vereador José Luiz Queiroz disse muito bem se não tiver respeito com a saúde do próximo nós retornaremos à quarentena que vai significar vai significar uma regressão no processo nosso de autorização gradativa no retorno das nossas atividades vai significar desemprego vai significar esse transtorno todo que foi provocado pela pandemia dizer da coragem do prefeito Daniel e que esteve alicerçada essa coragem nos números que nós temos hoje de ocupação de leitos de UTI para covid na nossa cidade que não chegam a 8% da taxa de ocupação de leitos de UTI as enfermarias dos hospitais nas unidades de saúde estão extremamente fracas em relação ao covid graças a Deus em relação a outras cidades nós estamos em uma situação muito melhor mas com essa abertura se essa abertura for entendida como um que nós estamos livre desse vírus nós vamos retornar à quarentena e vai significar mais empresas fechando mais portas fechando mais gente desempregada existe toda uma expectativa mas o povo de Marília tem que colaborar que cada um de nós sejamos um fiscal do outro nós temos que exigir que cada um nós como cidadãos e cidadãs devemos exigir que nós utilizemos a máscara o álcool gel o distanciamento isso é condição sine qua non para que nós continuemos na abertura das nossas atividades e essa abertura vai ser semanalmente avaliada pela vigilância epidemiológica pelos médicos pelos hospitais se nós tivermos aí qualquer perspectiva de prejudicar a vida das pessoas fechará a cidade o povo de Mariga que fechará porque o prefeito Daniel já cumpriu a parte dele a câmara municipal já cumpriu a parte dele a parte dela aprovando a lei e o prefeito cumpriu muito mais além porque colocou a gente na faixa na faixa verde dentro dos números que nós temos com muita responsabilidade então fica aqui o nosso alerta o nosso pedido pedido do poder legislativo para que as pessoas tenham responsabilidade com relação a esse assunto tão sério nada mais havendo a ser tratado nessa sessão ordinária declaro encerrado e agradeço a participação a colaboração e a contribuição de todos os senhores vereadores passemos a sessão extraordinária essa presidência fará a verificação de presença dos senhores vereadores vereador Cícero do Cease presente vereador Danigo da Saúde presente vereador Evandro Galetti presente vereador João Dubar presente vereador José Carlos Albuquerque presente vereador José Luiz Queiroz presente vereador Luiz Eduardo Nardi presente vereador Marcos Custódio presente vereador Marcos Rezende presente vereador professor Mário Coraine Júnior presente vereador Maurício Roberto presente vereadora professora Daniela presente vereador delegado Wilson Damasceno presente havendo número regimental declara aberta a presença sessão extraordinária antes porém questão de ordem vereadora professora Daniela presidente muito rapidamente eu ia falar na ordinária mas agradeço a oportunidade eu recebi aqui de uma de uma pessoa uma mensagem falando o porquê o motivo e aí eu não sei se os vereadores sabem disso o porquê a prefeitura há dez dias não está mantendo o mapa georreferencial dos casos de coronavírus na nossa cidade isso preocupou a moradora e as pessoas que mandaram porque não tem como saber desses casos que nós temos como é onde estão essas pessoas então aqui fica um pedido ao executivo e também para quem está nos assistindo para que nos ajude a cobrar essa questão foi dito que o site está em manutenção mas isso não pode acontecer porque há dez dias a população desinformada de uma questão que é tão pontual como essa doença como esse covid-19 que a gente não vê não enxerga enfim não tem como sinalizar onde ele está então que fique aí através dos casos essa oportunidade do executivo rapidamente colocar aí a questão da manutenção para que a população realmente possa identificar onde é que os casos estão na nossa cidade e para finalizar eu quero novamente colocar minha posição aqui eu sei que a Câmara Municipal tem todo o respaldo em relação para nós mesmos vereadores de estar levando a Procuradoria ao projeto de número 45 mas só para ter colocação que novamente os servidores municipais é que são assolados aí novamente porque eu vejo que nesse momento de pandemia dessa crise não era uma questão eleitoral e aí eu estou falando até citando até a questão do que veio do ofício mas sim uma questão que de crise mesmo e os servidores eles não são diferentes das demais pessoas então fica aí a minha a minha colocação em relação a não votar nesse projeto hoje mas não por conta da presidência mas por conta de um parecer que seja pautado aí na nossa para nós vereadores mesmo questão de ordem vereador Zé Cargas Albuquer meu presidente só queria fazer um questionamento aqui uma cobrança para o executivo através do secretário da saúde eu falei com ele na semana pedido aí dos nossos servidores que trabalham na área da saúde que trabalham na área da ciência social que estão aí os fiscais que deveria sim ser testados até porque o próprio governo do estado disse que garantiu aí os testes aí para quem está na linha de frente inclusive até para os bombeiros policiais militares o pessoal do SAMU e a resposta que eu tive do secretário que não e por enquanto vai estar testando somente aqueles que se apresentaram lá na unidade com o problema existe recurso até para adquirir esses testes aí para o município então eu gostaria de fazer aqui uma solicitação aberta aí a DRS para que pudesse estar cobrando o governo do estado esse recurso para que nós pudesse estar adquirindo esses testes aí para poder estar testando esses profissionais que estão diretamente aí na linha de frente até os nossos profissionais que trabalham recolhendo o lixo estão aí sem ser testados então eu gostaria realmente que essa mensagem nossa que essa nossa cobrança pudesse chegar até a DRS pudesse chegar até o governo do estado item único da ordem do dia discussão única do projeto de lei 48 de 2020 da prefeitura municipal autorizando o poder executivo abrir créditos adicionais no orçamento vigente do município para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal de saúde e da outras providências questão de ordem vereador Cícero do CEAS senhor presidente gostaria de solicitar e aos novos vereadores e solicita a vossa excelência se regimental a dispensa da leitura desse projeto porque os vereadores já tem a cópia dos mesmos submeto o requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do CEAS e solicita dispensa da leitura e dos pareceres do mencionado projeto e que possamos assim dispensar a leitura do mesmo os vereadores que aprovam o requerimento verbal formulado pelo vereador Cícero do CEAS permaneçam como se encontram aprovado e assim será feito dispensado que foi a leitura do projeto de lei 48 de 2020 o mesmo está em discussão única pede a palavra o vereador Luiz Eduardo Nardi até por 20 minutos seria breve presidente é claro que já encaminho o meu voto favorável não vejo razão para fazer de forma diferente mas aproveito a oportunidade para pedir mais transparência aos gastos que são feitos seja na área da saúde seja na área da educação eu explico porque a educação nós temos já há dois quase três meses as crianças fora da escola não há eu consultei eu tenho as fontes que me informam não há fornecimento de merenda de cesta básica não há uma logística para isso mesmo porque para essas crianças que deixaram a escola isso precisa ser mais transparente isso nós precisamos tomar conhecimento de recursos que chegaram doações que foram feitas e o estranho até que na educação nas escolas não são as responsáveis entendo está lá na Secretaria de Assistência Social mas quem deveria ter a logística que conhece isso são as escolas então eu voto favorável ao projeto mas peço mais transparência na utilização dos recursos eu não quero a reserva do meu tempo muito obrigado não havendo mais vereadores inscritos encerro a discussão e passamos a votação do projeto de lei 48 de 2020 que autoriza o poder executivo a abrir créditos adicionais no orçamento vigente do município para despesas relativas a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e da outras providências mencionado o projeto vem formado por quatro artigos os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 48 de 2020 responderão sim aqueles contrários responderão não vereador Cícero do Ceasa sim vereador Danilo da Saúde sim vereador Evandro Galetti sim vereador João Dubar sim vereador José Carlos Albuquerque sim vereador José Luiz Queiroz sim vereador Luiz Eduardo Nardi sim vereador Marcos Custódio sim vereador professor Mário Coraine Júnior sim vereador Maurício Roberto sim vereadora professora Daniela sim vereador delegado Wilson Damasceno sim sim aprovado em discussão única por unanimidade da casa vai a sanção a presidência agradece a contribuição e a colaboração de todos os senhores vereadores que proporcionaram a aprovação desse projeto bem como a comissão de finanças presidida pelo vereador Zé Luiz Queiroz e constituída pelo vereador Cícero do Ceasa e o vereador João Dubar agradecendo a compreensão e a colaboração de todos declaro encerrada a presente sessão extraordinária e a vencedor e a colaboração e a colaboração de todos e a colaboração e a colaboração